Como é a rotina de um jogador de futebol vestir a camisa do Londrina Esporte Clube, fazer um gol importante, poder comemorar com a torcida e o goleiro, hein? Como é defender um pênalti que deu o título ao clube da Copa da Primeira Liga? O César, o Dirceu e o Arthur tiveram a oportunidade de passar um pouco aos alunos da Escola Municipal Maestro Roberto Panico, localizada na zona leste de Londrina, um pouco de cada um desses sentimentos. Cerca de 30 minutos, os jogadores estiveram presentes aqui na escola, o Arthur também atendendo a criançada, tirando fotos e momentos que ficam para sempre registrados na memória dessa molecada. Como que é seu nome? Encio Capriel. Gostou da visita dos seus ídolos? Uhum. Você falou para mim que gosta do César, né? Que ele é bom goleiro. Uhum, eu também gosto do Arthur. Os dois estão aqui, já tirou foto com ele? Não, nenhum dos dois. Então vai lá dar um abraço no César agora. César, aqui ó. E aí, Clube Bait? Vou te dar um abraço. Quer ser goleiro igual a você. Quer ser goleiro, né? Quantos anos você tem? Seis. Grandão desse jeito? Uhum. Uhum, que maravilha. Uhum. Siga firme no seu sonho, viu? Treina bastante que as coisas vão dar certo, tá? O bate-papo foi bem informal e a garotada, que tem entre 6 e 13 anos, puderam tietar bastante seus ídolos. Um dos mais assediados foi o atacante Arthur. Baixinho, ele se perdeu no meio da criançada, hein? Parecia também um aluno da escola. Arthur, esse carinho do torcedor, você já tem o torcedor mais velho e agora a criançada também. É, gratificante, né? Receber essa criançada, ver o sorriso delas. Então é muito gratificante pra gente. Vou te falar pro torcedor aí, Mirim, sobre o que você faz no seu trabalho. E muitos deles se esperam no você também. Sim, sim, é. Muito feliz, né? Acho que na minha época de escola a gente nunca teve essa oportunidade de receber atletas, né? A gente, vamos dizer, famosa, assim. Então eles estão tendo esse privilégio de receber o César, o grande goleiro de seu também. É gratificante, né? Passa um filme na cabeça que você já foi moleque também. Sim, sim, passa um filme na cabeça, né? Quando a gente jogava aqui no meio da sala, com tampinha, garrafinha, muito legal. Já ajudou o Londrina, agora vai ajudar o Palmeiras. É, e tomara que sim, né? Espero que sim, eu possa me representar ao Palmeiras. Os jogadores de Londrina fizeram a festa da criançada, mas também tem algumas pessoas que aproveitaram o momento pra tietar os jogadores também. A Fernanda, quantos anos você tem, Fernanda? Tenho 17. Você veio aqui porque é filha de uma professora, é isso? Isso, aham. E é fã do Dirceu. Sim. Inclusive você me confidenciou que entrava com ele em campo quando era mais jovem, mais pequena. Aham, sim, sempre entrava com ele. Vamos ver se é verdade? O Dirceu tá aqui, ó. Dirceu, a Fernanda disse que entrava com você no campo na sua primeira passagem. Ela mostrou uma foto pra mim que eu acredito ser, com certeza, em 2013, acredito ser da minha estreia. Ela entrou comigo na minha estreia. Eu acredito ser da minha estreia. E pra mim, ó, fantástico. Lembro dela desde sempre. Tem uma imagem que todo mundo usa, mostra. Eu tava com o Semante até meio bravo, que ela falou também. Então, esse apoio, esse carinho pra mim é extremamente gratificante. Não é só futebol, né? Não, é muito mais difícil. Hoje foi a prova, é algo que é muito mais difícil. Agora essa molecada sendo recepcionada aí, vocês, aproveitando aí também esse momento, é bacana até pra incentivar o esporte no meio deles, né? Sem dúvida alguma. Acho que uma ação como essa só tem benefícios, né? Não tem nada de ruim, benefício algum. Só benefício pro clube, pra torcida e principalmente pra nós. Porque esse carinho puro, carinho original da criança é uma coisa extremamente fantástica. A Fernanda me perguntou, vou repassar pra você, o Dirceu fica? Eu não sei dizer, não sei dizer. Não depende só de mim e eu não sei dizer isso aí ainda. Como é a situação de contrato? Vencer agora no dia 30. Tem o último jogo, no sábado, dia 30, vencer o contrato. Aí depois só entrar na mão do Sérgio e do Marcelo e do Patinho. Além do Arthur, o goleiro César não sabe se permanece no Tubarão. Tem propostas do Palmeiras e também do futebol português para jogar em 2018. Ano que vem o César é o número um do Londrina de novo? Cara, acho que isso aí só o tempo vai dizer, porque o meu contrato é até ano que vem com o Londrina. E concreto, concreto não apareceu nada, então provavelmente eu posso ficar. A vontade é ficar, mas visibilidade foi monstra, né? É, a minha cabeça está no Londrina, né? Que nem eu te falei, meu contrato é com o Londrina, então eu tenho que pensar no clube que eu trabalho. Então eu só tenho que ficar com o foco mantido no Londrina. O Dirceu não sabe se permanece, o Arthur pouco provável. O César também tem situação indefinida. Enquanto isso, o Tengate já se decidiu. Vai deixar o clube após seis anos à frente do Londrina. O goleirão César, que teve oportunidade com o professor nesse ano de 2017, não poupou elogios ao comandante. Olha, se eu ficar aqui eu vou tecer elogios e elogios, né? Foi a pessoa que me oportunizou, foi a pessoa que confiou no meu trabalho, que me deu credibilidade, que me sustentou quando ninguém mais me queria, né? Então eu acho que ele é de suma importância na história da instituição Londrina. Eu acho que o que ele fez por esse clube está marcado na história.